E a Miss Amazonas 2014 é a Miss Loja M2 Italanazara E a Miss Loja M2 Scent of the pines, you know how I feel Oh, freedom is mine, and I know how I feel It's a new dawn, it's a new day, it's a new life It's a new dawn, it's a new day, it's a new life It's a new dawn, it's a new day, it's a new life It's a new life for me, and I'm feeling good Miss Amazonas Miss Amazonas Miss Amazonas Miss Amazonas Miss on this one's more active kindness, I'm it O estado abriga a maior parte da floresta amazônica, considerada o pulmão do mundo É a maior floresta tropical do planeta Também é terra de cultura e da zona franca de Manaus Agora é você, Miss Amazonas Pode sorrir, você também A nossa Miss Goiás A nossa Miss Goiás A nossa Miss Goiás Miss Amazonas Ela tem 1 metro e 76 de altura, 90 de busto, 60 de cintura e 90 de quadril A nossa Miss Goiás A nossa Miss Goiás A nossa Miss Goiás A nossa Miss Goiás